Então vamos começar os nossos estudos do capítulo 21 do livro Não Temas o Mal. Dessa vez nós vamos olhar a parte número 5, o tópico número 5, que coloca uma pergunta. Como abandonar a intencionalidade negativa? Vamos ver como que o guia começa esse capítulo, como que ele dispara esse processo dessa nossa parte do estudo. A primeira coisa que ele coloca é aquela frase que nós vimos colocando sempre para vocês aqui. A primeira parte dessa frase é eu não quero odiar, eu quero amar. Eu não quero mais me retrair, mas sim dar o melhor de minha vida. Eu não preciso desse meu despeito, pois de fato desejo mesmo é me livrar dele. Eu quero me expandir, eu quero me dar a vida e assim receber o melhor que a vida tem a me oferecer. E o guia coloca aqueles votos, eu espero que essa palestra os ajude a entenderem melhor essa sua resistência. Com qual parte de si mesmos vocês ainda se identificam? Essa foi a pergunta que foi deixada no tópico 4 que nós estudamos na semana anterior. E hoje nós colocamos uma outra história, dizendo, escuta, Se ainda existir uma recusa, sem sentido, para renunciar a essa vontade negativa, isso acontece porque a pessoa ainda estará identificada com aspectos do ego que ela não quer abrir mão. E portanto nós precisamos dar atenção a esse ego, que é um ego que nós vimos, um ego negativo, que vem lá da palestra 161 e 132, e que nós precisamos perceber de que esse ego contribui muito pouco para a nossa evolução. E o guia então começa falando assim, Essa forte identificação com o ego, ela toma várias formas. A primeira dela nós vimos lá no tópico 1 e 2, quando nós estudamos as fortes recusas, Como que a intencionalidade negativa faz com que nós nos tornemos uma pessoa arraigada, apegada a essa forte recusa. E essa forte recusa aparece como se não tivesse motivos muito reais, razões muito claras e sentidos aparentes. E portanto nessa situação ela se torna um pouco mais facilitada de lidar. É difícil, ela tem apegos e tudo mais, mas ela se torna um pouquinho mais fácil. E o guia diz assim, mas existe uma segunda forma. A segunda forma foi a que nós olhamos na parte 4. Essa forma nova é a forma da identificação. Nós criamos aspectos que ainda não identificamos do nosso eu inferior. E nós começamos a precisar identificá-los, precisamos percebê-los, precisamos questioná-los, precisamos entendê-los, como que funcionam. E esses aspectos identificados, eles são sentimentos que não foram sentidos. São apegos ao eu inferior, são apegos ao medo. E portanto tudo isso o guia nos coloca e diz, Bom, na parte 1 e 2 nós vimos que nós precisamos questionar essas fortes recusas. Da mesma forma que na parte 4 nós vimos que nós precisamos investigar esse processo das identificações com o ego. E portanto nessa situação nós aprendemos mais também que nós para fazer isso nós ainda temos que fazer uma nova atitude, que é a atitude de colocar, de inserir nesse processo uma identificação com o eu espiritual. Uma identificação com o eu espiritual que seja facilitada, que seja liderada por uma parte do ego que seja mais positiva, uma parte do ego que esteja mais em contato com a vida, em contato com as necessidades da vida. Coloca nessa parte 5 que nós estamos estudando uma outra ideia. Ele diz assim, olha, existe uma terceira parte. E essa parte é uma parte onde o ego se torna a única coisa válida e confiável. É como se o ego agora fosse uma convicção irrefutável. E que nessa maneira nós ainda não vimos o que fazer com isso. E o guia nos coloca, vai ser necessário amadurecer isso para superar. Mas o que será que ele quer falar com isso, amadurecer para superar? Vamos entender um pouquinho mais como tudo isso acontece. A primeira coisa que nós precisamos perceber é que nessa situação onde o ego é a única coisa válida e confiável, onde aparentemente existe uma convicção irrefutável, uma certeza ferrenha de todo esse processo acontecendo, como nós já vimos, toda vez que essa certeza ferrenha acontece, junto com ela acontece também uma dúvida. E essa dúvida nos acompanha, é uma dúvida constante, é uma dúvida incômoda. E essa dúvida traz um sentimento, traz uma informação de divisão. E, portanto, nós ficamos agora olhando para essa certeza ferrenha, nós ficamos olhando para essa dúvida constante, e nós vemos apenas que nós temos essa divisão, nós temos esses dois lados, e isso faz sentido. E começamos a perceber que essa nossa tal convicção, ela não é bem uma convicção. Ela, na verdade, é uma crença arraigada. Ela é uma crença de que não existe uma outra possibilidade de fazermos esse mesmo processo. E isso, então, nos leva àquela percepção de nós vivermos divididos, de nós vivermos como se... E nós usamos aquele personagem, o Ismigo, do Senhor dos Anéis, como sendo a representação dessa nossa atitude perante a vida nesses casos. Então, é como se nós vivêssemos como se fosse só isso. Nós vivêssemos como se fosse assim mesmo. A vida é assim mesmo. Eu vivo assim como se essa vida fosse a única coisa que eu tenho, e é assim. Portanto, eu vou vivendo, vou deixando, vou levando esse processo. Mas eu começo a perceber que ele não me satisfaz, ele também não resolve todo o problema. E, portanto, essa situação, embora definida, ela continua sendo uma situação difícil de lidar. E como ela é difícil de lidar, e como nós já vimos várias vezes nos nossos estudos, toda vez que a gente sente essa sensação de dificuldade de lidar com o que está acontecendo, o que a gente faz? A gente joga tudo isso para a inconsciência. É como se nós pegássemos um tapete e jogássemos todas essas sensações, todos esses conflitos, todos esses medos, todas essas situações para baixo desse tapete, para que a gente não visse mais. E a gente acredita que se eu não vejo mais o que está acontecendo, então está tudo bem. Só que quando eu faço isso, eu perco contato com o meu eu real. Eu perco contato com o que eu realmente sou. É como se dissesse, o que eu realmente sou agora está escondido, e eu perdi contato, eu não sei mais quem eu sou. Eu vivo como se eu fosse outra coisa. E, portanto, que coisa é essa? Ué, um eu que eu inventei, que é um eu que eu chamo de eu novo, eu real, mas que, na verdade, ele é um eu que não existe. Ele é um eu que é simplesmente fantasiado para resolver alguns problemas meus. Alguns problemas que dizem Ah, é assim mesmo. Eu vivo como se fosse só isso mesmo. Então está tudo bem. Só que, na verdade, esse eu novo, ele tem algumas características permitidas que não são tão agradáveis assim. Ou seja, existe uma certa crueldade, existe um certo ódio permitido agora. Existe um certo despeito. Existe uma destrutividade que acompanha tudo isso. E, portanto, essa perda do eu real, ela se torna algo importante. E que eu acredito que seja verdade. Mas, na verdade, tudo isso é uma falsidade. Tudo isso é uma mentira. E, portanto, esse meu eu fake, ele acaba me acompanhando nesse processo. E ele, apenas nesse processo, faz mais uma vez o que eu costumo fazer normalmente com os processos não muito agradáveis. O que eu faço? Eu pego essa percepção da falsidade desse eu e jogo para trás do tapete. E, portanto, mais uma vez, eu faço de conta que eu não estou vendo isso tudo. Mas isso me leva a algumas situações que eu tenho que lidar. Ou seja, a primeira dessas situações é que essa falta de reconhecimento me incomoda. Quem sou eu? Essa pergunta fica no ar. E a outra coisa que acontece é que, quando eu olho para esse eu e eu percebo que esse eu não tem todas as soluções, eu, ainda assim mesmo, não quero renunciar a ele. Por quê? Porque renunciar a esse eu traz uma sensação de que esse eu é a única coisa que eu tenho. E, portanto, se eu renunciar a ele, eu estou renunciando a mim mesmo. Eu estou me auto-alienando. Eu estou me auto-aniquilando. E toda essa situação me leva a uma percepção de muito medo. Quem sou eu? O que eu vou fazer com isso tudo? E essa pressão desse medo faz com que, mais uma vez, eu tome a decisão natural da humanidade. Qual é a solução? A solução é levar para a inconsciência. E, portanto, agora, além desse processo que eu já havia colocado embaixo do tapete, eu coloco essa parte nova também, esse meu eu real fake, que eu não quero ver a falsidade dele, eu levo tudo isso para trás do tapete. E o guia, então, nos coloca uma frase muito interessante. Ele diz assim, Então, qual seria a vantagem de haver alegria, satisfação, prazer, autorrespeito, abundância, etc., se tudo isso se destina a alguém que não é aquela pessoa de fato? Ou seja, pra que serve toda essa coisa da vida se essa pessoa, de fato, eu não sei quem é, né? E essa, então, o guia coloca, essa será a parte mais difícil de nós superarmos. E nós precisamos olhar isso com esse olhar de que essa divisão nos leva a uma percepção sobre tudo isso, que diz, Ah, eu já não sei mais exatamente quem eu sou. Eu tenho uma dúvida que me acompanha. E nós sabemos de que essa dúvida, nós associamos essa dúvida ao personagem do Sméagol, do Senhor dos Anéis. Ou seja, é como que se dissesse quem sou eu? Eu sou essa parte ruim ou eu sou uma parte que quer ver a vida de uma outra forma? No entanto, eu fico sempre perdido nesse processo. Então, é como que se essa nova identificação, a forma dessa nova identificação, tenha me levado para o mesmo lugar, apenas de uma forma diferente. Uma forma que agora pergunta, para quê? Para que mudar? Para que eu vou sair desse lugar? Para que eu vou sair? O que existe além disso? É como que se essa crença me prendesse nesse lugar. Mas, é claro que eu sei que existem outras coisas, existem outras maneiras, e nós já vimos outras maneiras que fazem com que essa situação do eu inventado exista uma contrapartida melhor que a identificação com o eu espiritual. E nós já vimos isso no tópico 4, na parte 4 que nós estudamos na semana anterior. E isso, então, ele começa a aparecer como sendo uma possível verificação, uma possível percepção nova sobre todo esse processo. Só que essa percepção, ela nos faz um monte de outras perguntas. E essas perguntas são mais ou menos assim. Para que essa satisfação? Para que essa alegria? Para que esse respeito? Para que essa abundância? Para que toda essa necessidade de prazer? Para que? Essas perguntas, elas vêm com uma sensação de ofuscar, de tentar sumir com essa identificação com o eu espiritual. É como se dissesse, perde o sentido eu fazer o que eu sei que eu preciso fazer, porque essas perguntas, elas não ficam com respostas claras. E eu, então, preciso amadurecer algumas coisas. Eu preciso perceber. E essa é a colocação do guia. Eu preciso amadurecer algumas coisas novas. E o guia coloca, assim como ajuda, o eu jamais poderá renunciar a si próprio, enquanto ainda não vê a si mesmo como alguma coisa real. Só quando estiver emanando aspectos advindos do eu inferior. Ou seja, é como se dissesse, quando eu estou no meu eu inferior, quando eu fico na minha identificação com o eu inferior, eu acabo vendo que é só isso que existe. Então, é como se eu fosse real só dessa maneira. Esse é o grande problema. E essa é a dificuldade. Essa é a parte mais difícil de nós superarmos. E ele continua assim. E a recusa para fazerem isso será uma vontade mal direcionada para a vida. E nós já vimos. É essa vontade que diz, ué, mas o que eu venho fazer aqui? O que eu tenho para fazer? Para que eu preciso ir para um outro lugar melhor? Essa pergunta ela fica soterrada para todos esses pra quês que nós vimos. Para que isso? Para que prazer? Para que abundância? Para que mudar? Para que? E tudo isso fica soterrado. E ele continua ainda. Pois vocês viverão uma ilusão de que, além dos seus aspectos mais negativos, nada mais existirá. Essa é a identificação. eu me identifico com um lugar da minha vida onde não tem saída. E, portanto, nós precisamos olhar para isso, dar um outro olhar para todo esse processo. E esse novo olhar é, eu tenho que colocar esse eu inventado, esse eu mentiroso, esse eu falso, agora, frente a esse lugar com o resultado que ele me coloca dessa ofuscação, dessa soterração do meu eu espiritual. eu preciso olhar para isso e perceber que nessa situação eu apenas estou fazendo uma obstinação, eu apenas estou exercendo um despeito com a vida, eu apenas estou resistindo, eu estou mantendo esse processo preso porque eu não quero olhar para isso. e, portanto, é como que se nessa postura eu apenas me tornasse e me permanecesse secreto. É como que tudo isso, é como que eu fizesse um ser secreto. É como que se eu criasse uma seita para mim onde tudo isso fica escondido dentro de mim, preso dentro de mim e eu não sei muito bem o que fazer com tudo isso. E o guia nos ajuda um pouquinho mais, ele diz assim, a maneira pela qual vocês se fazem presos e paralisados a essa posição de resistência em abrir mão das suas intencionalidades negativas não será apenas obstinada e despeitada, pois a obstinação e o despeito enrijecem essa sua posição de modo que o medo da aniquilação, aquele medo de abandonar um eu que foi inventado e que portanto parece muito importante, mas ele é apenas uma invenção falsa, o medo de abandonar esse eu e criar essa auto aniquilação entre aspas, que surge em virtude da renúncia ao eu inferior, se torna cada vez mais forte e ele se torna mais forte por causa desse enrijecimento trazido pela obstinação e o despeito e dá início então a uma auto perpetuação negativa, a um estado onde ninguém sabe, sou só eu, é como que se dissesse, eu começo a viver num mundo pequenino, num mundo fechadinho, num mundo só meu, no qual parece que apenas o pior de mim é que venha a ser a minha melhor realidade e eu vivo então dizendo assim, ninguém pode saber disso, isso tudo precisa ficar em segredo e portanto é como que se dissesse, assim, vocês só se sentirão reais e energizados, vivos, quando manifestarem negatividade e destrutividade, isso é o que nós conseguimos com isso, portanto, vivacidade, estar vivo, viver a vida é manifestar negatividade e destrutividade, é só assim que eu me sinto real, é só assim que eu me sinto energizado, pois, por mais que o ambiente ainda esteja me restringindo, mostrando pra mim que isso não é bom e force a vivenciar essa energia ruim, mesmo assim, mesmo nesse meu espaço interno difícil, eu ainda continuo forçando esse lugar e o guia continua e o resultado disso, o resultado de renunciar ao mal lhes parecerá ser um embotamento, um amortecimento, algo que possa dizer assim, ah, pra quê? não serve pra nada mesmo, mas o guia coloca assim, não, mas peraí, no entanto, essa mesma energia que vocês dispendem pra manter essa mentira, ela pode ser liberada e trazer vocês pra um lugar melhor, ele diz assim, essa mesma energia que vem sendo utilizada já poderia ser recanalizada e transformada, deixando de precisar continuar sendo negada, ou seja, nós precisamos olhar pra isso e perceber que existe um outro lugar mais maduro de estarmos no mundo e portanto essa é a sensação que nós precisamos amadurecer, nós precisamos olhar pra isso para que nós nos lembremos do nosso grande desejo, qual é mesmo? Aquele desejo que diz, eu não quero odiar, eu quero amar, eu não quero mais me retrair, mas sim, dar o melhor de mim à vida, eu não preciso desse despeito, pois de fato desejo mesmo é me livrar dele, eu quero me expandir, eu quero me dar a vida e assim vir a receber o melhor que a vida tem para me oferecer e portanto nesse momento é como que se dissesse ah, o guia nos avisa, gravem isso meus amigos, a sua resistência para virem a renunciar a tudo aquilo que mais detestam em si mesmo, aquilo que vocês já reconhecem ser o mais odioso em vocês, será devido a alguma falsa identificação com algo mas que vocês ainda venham fazendo e hoje nós olhamos de que essa identificação essa identificação que se torna secreta ela é feita com uma parte do nosso ego que é odioso que é uma parte que diz assim eu sou só isso mesmo e como encontrar uma saída o guia coloca a primeira coisa será perguntarem a si mesmos isso é realmente tudo que eu sou então essa pergunta ecoa na nossa consciência será que é isso realmente só isso que eu sou e portanto nesse lugar eu começo a poder ouvir um pouco melhor os votos que o guia coloca ao longo da palestra eu espero que essa palestra os ajude a entenderem melhor essa sua resistência com qual parte de si mesmos vocês ainda se identificam e portanto é isso que nós temos para olhar hoje nessa parte 5 nesse tópico 5 do capítulo 21 do livro não temas o mal como abandonar a intenção da lindade negativa é claro que nós vamos continuar estudando esse capítulo em outras maneiras em outras formas mas por hoje é isso que eu tenho a mostrar para vocês para vocês Obrigado.